tudo bem com você eu apresento hoje para vocês o top 10 de novembro o que que é o top 10 são os 10 modelos mais vendidos do mês isso é muito importante para você ter uma noção do que comprar a jóia então vamos o vídeo não se esqueça não se esqueça de se inscrever no canal dá uma curtidinha aí daí a gente fica muito contente você tá aqui com a gente um grande abraço e bom dia e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto